A sátira e humor inteligente de Jô Soares, esqueça tudo e veja o gordo, nesta segunda, às nove e meia da noite. Nesta segunda... Há quanto tempo você está fazendo isso? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Se vendendo com um pedaço de carne. Menores exploradas... Um gigolô chamado Slide está envolvido com pequenas folgidas. E ao investigar o caso, Hammer se envolve numa perigosa rede de prostituição. Você é meu, Hammer. Mike Hammer, nesta segunda, logo após, veja o gordo. Não dá pra esquecer. Grandes sucessos românticos de José Augusto no LP, Recordações. É melhor querer e depois perder. Que nunca ter amado. Eu quero apenas carinho. Para corações apaixonados. O melhor presente é Recordações, com José Augusto. Em discos e fitas, SBT e EMI Odeon. Você sabe que eu andei mudando de praça em praça. Mas toda vez que eu mudei, eu só mudei pela Graneiro. Graneiro, a maior empresa de mudanças nacionais e internacionais. A melhor mudança da praça. Pessoal, tira o Carlos Alberto, que está na hora do programa do silvio. Mais uma mudança da Graneiro. Ela muda tudo mesmo. Mas com segurança e rapidez. Muda até o banco da praça. Para cuidar de todos meus machucadinhos com muito carinho Ainda não inventaram nada melhor do que a minha mãe Recentes pesquisas da Johnson & Johnson Provam que ferimentos superficiais cobertos com curativos band-aid Curam até duas vezes mais rápido É mesmo, a minha mãe deixou eu novinho rapidinho Curativos band-aid curam até duas vezes mais rápido Neste sábado, tem alguma coisa estranha na água Um povo ameaçado E vou descobrir o que e quem está querendo Atingir os meus amigos Ao tentar ajudá-los, Tarzan enfrenta um homem violento Não quero saber como, mas peguem Tarzan Você vai mergulhar pra mim E vai pegar todas aquelas pérolas Pérolas de tanga, Tarzan Neste sábado, 8 e 15 da noite Quem procura, acha que